O Fundo Social de Solidariedade de Praia Grande recebeu a doação de 388 quilos de alimentos não perecíveis da concessionária Samel Motos. Os mantimentos foram arrecadados através de campanha solidária, motociclista consciente. A entrega ocorreu na última quinta-feira na sede da unidade no bairro Boquirão. De acordo com o gerente da loja da Samel Motos, Vinícius Fernandes de Andrade, a iniciativa deu tanto resultado que as lojas arrecadaram mais de duas toneladas de alimentos. No começo foi uma iniciativa de solidariedade, de ajudar o próximo e ao mesmo tempo beneficiar um consumidor de motocicleta. Que além de ajudar quem precisa, a gente está podendo sortear uma motocicleta onde o ganhador, além de participar, está doando para quem mais necessita, também está se beneficiando com o ganho de uma motocicleta. Elaborava uma frase e depois participava de um sorteio onde ganharia uma motocicleta a zero quilômetro. E aí foi só os clientes aqui da loja de Praia Grande? Como que foi? Não, nós somos uma concessionária, um grupo de concessionárias com 10 lojas, em todas as cidades. Para a chefe da divisão de proteção básica, Gisele Domingues, que no mês de outubro responde pela Secretaria de Promoção Social e pelo Fundo Social de Solidariedade, os mantimentos arrecadados já têm destino certo. Nós temos as nossas famílias, que nós já atendemos de forma rotineira aqui na Secretaria de Promoção Social, onde as famílias são cadastradas no Centro de Referência da Assistência Social, no Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que é o CRAS e CREAS, usuários que também vêm da Secretaria de Saúde, demandas de pessoas que têm problemas de saúde, que também vêm até aqui receber essa doação de cestas, são encaminhados pelos profissionais também. Então nós temos essas demandas e temos também os nossos abrigos, os abrigos municipais, tanto de população em situação de rua, criança e adolescente, idoso. Provavelmente a gente vai destinar para esses dois lados aí.